Música Fala galera, aqui é o Brunelli, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Estamos de volta aqui com nossa série de Modo Carreira Treinador do Porto Smalf Para mais um episódio top de linha, tá ligado? E é nóis, e se você gosta dessa série galera, não se esquece, muita gente não chega no final do vídeo Então já vou falar aqui no começo para você deixar o seu like, deixar um favorito Se for novo já se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Para não perder os próximos vídeos e lives E se você já é da casa também, ativa esse sininho para você sempre ser notificado de novas atividades aqui no canal, beleza? E também me segue nas redes sociais que apareceram com certeza no começo aí do vídeo E porque por lá né, a gente troca uma ideia, eu posto notícias para vocês, sempre troco uma ideia com vocês lá também E é nóis, beleza? Inclusive o vídeo de ontem, o Brunelli Responde, foi perguntas do Instagram que eu peguei Se você tivesse me seguido, né, se você me seguisse lá, você ia ter participado muito provavelmente Mas é isso aí então galera, vamos aqui no calendário Bom, esse mês de abril aqui a gente vai dividir em dois episódios, né, vocês sabem No episódio de agora né, esse aqui a gente enfrenta o Newcastle fora de casa O Wolves em casa, o Arsenal fora e o United vai ser fora também Newcastle time reserva, só que aos 90, 88, 87 eu vou colocar o Ronaldo né, porque ele pediu para jogar Aqui com o Wolves time titular, Arsenal reserva e Manchester United time titular, beleza galera? Então são três partidas pela liga, onde a gente está muito bem né, cinco pontos de distância do líder Podendo aumentar caso a gente vença agora Então vamos lá para o primeiro jogo, pegar aqui o time reserva, todo mundo bem descansado, assim que eu gosto E vamos lá para a partida contra o Newcastle né galera E não se esquece mano, se você puder galera, baixa aí o OneFootball, me dá uma moralzinha aí com os caras lá Galera, eu vou pôr o Brunelli e vou pôr eles com esse aqui mano, porque a primeira combinação ali não dá para mim Para mim estava tudo igual as cores, enfim, baixa aí o OneFootball, o primeiro link aqui é da descrição E dá uma moralzinha aí para mim, beleza? Vamos lá para o primeiro jogo do episódio de hoje É isso aí então hein, Premier League, Newcastle United e Porto Smurf Ao vivo do San James Sparks, quase que eu falei Fraton Park E esse aí é o time do Newcastle hein galera Crew no gol e Edlin ali na lateral, conheço bem, Mbemba O time dos caras é um bom time né velho, eles vêm numa 4-2-3-1 Formação aí que eu tentei usar, não consegui Mas vamos lá então né, nosso time vocês já conhecem Rolou a bola, tá valendo Barco, coloquei Vamos Bergen, salvamos o garoto Barco, vamos, vai sobrar Opa lá em cima, toca de cabeça para trás Leco Que golaço O primeiro lance do jogo Já é o gol do Porto Smurf Uma lambança da zaga do Newcastle Nossa mano, o Leco fez um gol Alacurizawa hein mano, ó Toma Voleio lindo para o fundo do gol 1x0 para o Porto Smurf Leco fazendo aí seu sexto gol na Premier League hein Boa, o time está jogando muita bola mano Nossa senhora, Barco Passou, coloquei as Cacibar Mandou de cobertura Que golaço mano Não foi as Cacibar não, é o Lois Que golaço O time está jogando muita bola O Barco levou 3 ali ó Nossa véi O time está jogando muita bola rapaziada Muita bola O cara passando aí por todo mundo Bateu para fora Colbeck Bola no Tovan Opa Passou, bateu Bertu Boa garoto Saivet Que bola Embeba Dentro da área ele bateu Tira Boa Bertu Fim de papo galera A gente vence aqui fora de casa O Newcastle A gente consegue mais 3 pontinhos bem importantes Na nossa caminhada E os dois primeiros lances foram gols galera Não teve jeito Teve esse lance aqui do Colbeck Ah tá não Aqui eu não estava lembrado do lance Mas enfim O jogo foi bem equilibrado até né Ambos acertamos 2 chutes no gol cada Eles tiveram um pouco mais de posse de bola Só que nós fomos os grandes vencedores né E o Leco ali acabou fazendo um golaço de voleio E é nóis Próxima partida aí galera E a gente enfrenta o Wolves Vamos dar uma olhada aqui na classificação deles Eles estão em 19º mano Penúltimo colocado Um dos lanterninhas da competição A gente tá ali com 29 jogos ainda né O Stoke jogou Deve ter ganhado Tá com 52 Então a gente pode aumentar Vencendo o Wolves A gente vai pra 62 pontos né Pode ficar a 10 pontos Do Stoke galera E antes Eu vou fazer uma coisa aqui né Que eu fiz a votação Consegui colocar a votação No próprio vídeo E vocês votaram Mais de 85% De vocês votaram Pro Ronaldão Ser o nosso capitão aqui né Já que ele veio pra Eu trouxe ele mais Por conta da experiência dele Na Champions E ia ajudar bastante E consequentemente Ele tá ajudando muito Na Premier League também né Galera Fazendo vários gols Então vocês concordaram Que ele deveria ser sim O capitão E galera A gente fica zoando né Que minha ponta direita ali É amaldiçoada Porque todo mundo que entra ali Não joga nada Mas olha aqui ó O Chaplin Ele é o meu ponta direita E tá com 6 assistências Tá ligado Líder de assistências Aqui da Premier League Então acho que minha ponta direita Não é amaldiçoada não Ela é abençoada Só que a benção demora Pra fazer efeito E esse é o time mano Vamos lá pro jogo então Contra o Wolves né Me confundi aqui Mas não tem como cortar Essa parte não galera Eu vou Colocar o Wolves Nossa esse verde aqui É top hein mano Esse laranja aqui Eu não acho muito bonito não Mas esse verde É bonito Esses dois aqui O número 1 E o clássico Eu não acho muito legal não Galera Mas esse verde aqui É muito lindo Mano É muito lindo Então vamos Vou colocar eles de verde A gente vai de azul e branco Então vamos lá pra partida Em casa Com o time titular É isso aí então Premier League Portes Malfi E Volvos E agora sim né mano Ao vivo do Fraton Park E esse aí então galera É o time do Volvos Eles vêm com alguns jogadores Que vocês já me pediram Pra contratar Principalmente aquele Cavaleiro ali Ivan Cavaleiro Tinha um outro aqui Que eu esqueci o nome dele Acho que é Iorfa né Alguma coisa assim Um lateral Que vocês também me pediam Bastante né Eu dei alguma olhada Só que na época Eles não valiam a pena Que a gente não tinha dinheiro Mas enfim É Vamos lá pro jogo Porque a bola já tá rolando Aqui No Fraton Park Vamos as cacibar Vamos garoto Vai vai Lá no Chaplin Isso Chaplin Corta pra dentro Vamos Coloquei ali Que bola do Chaplin No Ronaldão Só fazer Ele errou Nossa galera Tirei muito do goleiro Meu Deus Aí fica aí pra vocês mano Foi quem? Eu que tirei muito Ou o Ronaldo Que errou o chute mesmo Passou muito perto Da trave mano É que começar Já fazendo um gol No primeiro lance É muito bom Mas Caraca Não acredito que eu perdi Esse gol Nossa Vamos dividir a culpa Ronaldo Você errou 50% E eu tirei muito Do goleiro 50% Olha o Chaplin Que bolão do Chaplin No Havertz Bate de longe Havertz Nossa Bati pra fora É que vocês falam muito né Galera Pra mim tentar Chutar de fora né Que eu sempre quero fazer Gol na cara do gol Mandar no cantinho Então eu tô tentando Dar umas arriscadas De longe né Vamos ver se A gente surte Um pouco de efeito Nessas tentativas Cavaleiro Passou de um já Ainda tá com a bola Nossa Ninguém consegue pegar o cara Aí ele falou Pô Ninguém pega a bola de mim Eu vou bater pro gol E me consagrar Mandou pra fora Chaplin Cruzou a bola na área Chaplin Pro Ronaldo De cabeça Me cai Pegou Nossa Deixa ele tocar não Vai bater pro gol Esvilar Boa Ascacibar Que bola Chaplin Coloquei Em bolo Dominou Em bolo Nossa Defendeu o goleiro Mano Meu Deus Que defesa Até acabou o primeiro tempo Boa bola Vamos Ronaldão Bate de longe Ronaldo Bateu pra fora Nossa Fez curva demais Véi Olha os bichos vindo aí O Niang Boa Just Esvilar Ronaldo Coloquei Vamos Chaplin Opa Cortei o marcador Coloquei lá embaixo Vamos Ronaldão Só fazer agora Ronaldo O goleiro pegou de novo Véi Acabou galera Zero a zero Não teve Ronaldo Que fizesse essa bola Entrar hoje Em mano Pelo amor de Deus Acabou Zero a zero Gente pelo menos Não perdeu né Conseguimos um pontinho Estatísticas de jogo Man of the match Foi aí o Just O Just que também né Óbvio que esses lances Vocês não veem Porque Não vai pro vídeo Mas o Just salvou bastante Algumas bolas aéreas Que ele tirava Ele desarmou muito Atacante na cara do gol Então Acho que essa nota Pro Just aí Foi merecida Esse prêmio aliás De Man of the match Coletiva de imprensa Duas mensagens de coletiva Em FIFA Que maravilha Coletiva de imprensa Para partida contra o Arsenal E eu vou Motivar o Porto Smalf Porque a gente vai com Time reserva Para enfrentar O Arsenal Que é um grande time Galera E aqui Ixi galera Aí vocês já estão ligados O que vai acontecer aqui né Puts Vai fazer o que Vai fazer o que né galera A gente tem que renovar O contrato dele Bom A gente tem o 120 mil Que é a taxa de contratação Que tem que pagar Para renovar E ele quer ganhar Aí Tá Eu vou dobrar o salário dele Ele quer ganhar só mil a mais Eu vou dar 5 mil a mais Vou colocar um bônus Caso ele faça gols E também vou oferecer Fundamental no time Mano Um contrato melhor Que esse aqui Ele não encontra Tá ligado Vou colocar até 10% De bônus Para combinar com os 10 mil Que você vai ganhar Chaplin Então Acho que você deveria Aceitar essa proposta aí Só uma dica Proposta para comandar A seleção da África do Sul Eu vou recusar aqui E o Olha lá Jeff Vou recusar aquela Renovação de contrato Que você propôs Eu agradeço Mas acho que preciso De uma mudança Na minha carreira Então vou sair No final deste contrato Mano Eu não vou nem insistir Tá ligado Deixa ele Se ele falar mais Mais porcaria Eu vou acabar colocando O leco de titular No lugar dele Ou o próprio Cha Ou o próprio Moore Enfim Eu não vou nem Tá ligado Não vou nem me estressar Em relação a isso aí Não galera Só vou aqui pegar Meu time reserva Né A gente enfrenta o Arsenal Agora o Arsenal Tá em que colocação Mano Eles estão em nono Colocado Beleza E então A gente tá ali em primeiro Né O Stoke Que tá ali Com 31 jogos Eles estão Tem 53 pontos 7 atrás da gente Então a vantagem Ainda é boa Mas a gente tá o que A 6 pontos Do Chelsea Se a gente perde O Chelsea ganha A distância cai pra 3 Né galera Então A gente tá tipo Corinthians Né mano Tava com a vantagem Do caramba Aí começou a perder Empatar E os times Estão todos alcançando Né mano Mas a gente Não vai moscar Aqui não Pode par Então é isso né galera Vamos lá pra partida Logo contra o Arsenal É fora de casa Né A gente vai lá Pro Emirates Stadium Enfrentar o Arsenal Mano Com o time reserva Tá ligado Vai ser uma Uma Predeira Vai ser uma pedreira Que né Bom A gente tá aqui Pra encarar tudo Que for necessário Ainda bem que a gente Tem uma vantagem Né galera Como eu falei 6 pontos Do Chelsea Então Se a gente perder Esse jogo A distância cai pra 3 Mas a gente continua Em primeiro colocado Né Mas vamos tentar Permanecer com uma vantagem Boa pro segundo colocado Né Vamos lá pro jogo Então É isso aí então Hein galera Premier League Arsenal e Port Smouth Aqui ao vivo Do Emirates Stadium Último jogo Nossa aqui Pela Nossa Corta Corta E esse aí É o time do Arsenal Hein galera Nossa senhora Bellerin Um titi Laporte E Gibbs Pega essa Essa quadrilha Aí na defesa E o Lacazette Não ataca né galera É legal ver isso Que no FIFA O Arsenal Vive contratando o Lacazette Se ele não vai pro Arsenal Ele vai pro United Aqui no meu modo carreira Ele foi pro Arsenal E na vida real Ele também foi pro Arsenal Isso eu acho Incrível mano Mas enfim Vamos lá Porque a bola já tá rolando O jogo já tá valendo O Pirlo fazendo aqueles lançamentos Monstros dele Vamos pro jogo Aproveita A saídinha de jogo Porque Aqui o pace dos caras Tá em 10 Opa Que era falta Ah não teve falta Barco Coloca Leco Mano Caraca Car Velho Mano Olha isso Velho Eu tô sem Eu tô sem palavras Mano Na moral Tô sem reação O editor Nem coloca música Nem põe música Porque Esse gol Eu quero deixar Só o som da torcida Ovacionando o Leco Por ter feito Esse golaço E aí Deixa o Chaplin Falar mais alguma merdinha Aí pra vocês verem Se eu não Não vou colocar O Leco de titular Caraca Mano Eu tô Eu juro por Deus Galera Eu tô Arrepiado aqui Mano Espantei Porque foi Nossa Mano Inacreditável Caraca E o Chelsea Abriu o placar É Se a gente tá ganhando Aqui o Chelsea Aliás Se o Chelsea Está ganhando lá A gente precisa Ganhar aqui também Né galera Olha os caras Fazendo tabelinha Aí Será que O Elbeck Opa Ele bateu com o gol Mano Nossa Berto Defendeu Chamberlain Cruzamento Defendeu Berto Boa Escanteio Vem bola na área Alex Oxlade Chamberlain Cobrou Torado Dominou O Elbeck Cabeceou Nas mãos Do Bertô Pega Pega Nossa Passou É o Nene Eu não sei Pro nome O nome Desse cara Acho que é o Nene Não sei Mano Wilshire Bateu Pro gol O Bertô Pegou De novo Mano Calma Bateu Valeu Bertô Vai Passa Passa Vai 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 Leco Faz O corte No Benerim Partiu Debrá No bagulho Cantinho Nossa senhora Chesney É o oitavo gol dele Mano É o oitavo gol dele Na Premier League Ele tá com oito gols E o artilheiro Acho que é o Vieto Do Spurs Que tá com doze Dá pra chegar Toma cuidado aí Não Vieto Pra você ver O Mor passa você O Mor não O Leco passa você Mas é fim de papo Galera Fora de casa A gente vence O Arsenal Com o time reserva Por dois a zeros A gente no concentrar Concentrar Cumprimentar O Arsenal E o Laporte Não fica triste não Laporte Olha o Leco Humilde demais É muito humilde Esse Leco Você é louco Eu quero ver Esse gol aqui Olha isso Aqui galera Vocês que não entenderam Acho que eu vou colocar Se deu pra ouvir O que eu falei Eu vou aumentar na hora Porque vai ter Aqui ó Essa parte aqui Meio que eu fiquei parado Deixa eu até mostrar Aqui pra vocês Aqui Meio que eu Eu largo né Porque Vocês tão vendo Deixa eu ver Se eu não consigo voltar muito né Porque a bola vem da onde Ela vem Acho que aqui do Van Bergen Que ela vem E no caso Quando ela chegou aqui Eu queria a falta Só que aí ele não deu Eu falei Ah já que não vai dar falta Então segue o jogo E aí eu toquei No barco Que Pô mano Olha o passe do barco Mano Olha o Leco Dominou de peito E pelo amor de Deus Mano Eu preciso ver Por todos os ângulos Esse gol Nossa Tomara que no FIFA 18 Galera Mesmo que seja copiar Não tem problema não Mas que o FIFA Coloque o recurso do PES Né mano De você poder salvar Os replays Numa galeria Né Aqui no exemplo Eu vou ter esse gol Salvo pra sempre Porque eu to gravando Ele aqui Né mano Mas no caso E os gols Que a gente joga Offline E faz Né E tals Olha Bola do barco Leco Domina no peito E ó Toma Nossa Chesney Que isso Mano E aqui uma sequência De defesas do Bertô E o gol do Leco De novo Ó Que golaço Passou do primeiro Passou do segundo Ah galera Eu sei que o gol Não foi tão bonito Porque eu usei Quadrado e X Pra driblar Né Mas cara É o jeito que eu sei Driblar Tá ligado Eu não sei fazer Os dibrão Monstro Então ó Quadrado e X Passei Quadrado e X Passei E aí eu fiquei livre Aqui ó Lecão Monstro Olha isso aqui Mano O Leca é o Regen Do Robinho Não é possível Mano Toma Pega lá Chesney Pega nada E a gente venceu E o mais incrível Galera É exatamente Eu tinha desconfiado Que a gente só chutou Pra fazer os gols Né mano De resto A gente não fez mais nada Enfim Perdemos muito tempo Aqui já Na Leca Man of the Match E é nóis Coletiva de imprensa Uma partida contra o Manchester United E tá dando certo Então eu vou Motivar o Port Smurf E nossa O barco se machucou Como mano Torceu o tornozelo Caramba Ele se machucou Aonde Porque no jogo Não foi Que loucura Mas é isso aí Então galera Vamos lá Pra partida contra o Manchester United Pelas quartas De final da Champions E só lembrando O Ronaldão ali É artilheiro no bagulho Oito gols O Ronaldo tem na Champions O Ronaldo tem Oito gols E oito jogos Na Champions League Monstro A gente vai com Justamente o time titular O Ronaldo vai fazer O seu nono jogo Vamos ver se ele dá sorte E faz aí o seu nono gol Na competição Essa parte aqui trava Vocês sabem E eu esqueço Quando é jogo de Champions Eu tenho que iniciar A cena Lá do preview do game Que aí não vou ter problema Com travamento Mas enfim Vamos de azul O United vai de vermelho Lembrando né galera A gente já enfrentou O United três vezes Nesse modo carreira Nessa temporada aliás O primeiro jogo A gente venceu Por 3x0 Em casa Porque eles foram Com o time reserva O segundo No Old Trafford A gente perdeu De 1x0 E depois Enfrentamos eles Pela final Da Copa da Liga A gente venceu Por 1x0 Ou seja Tá 2x1 Para o Portis Mouth Vamos ver se eles Empatam aqui Ou a gente ganha A terceira E é melhor Que o United Enfim Vamos lá Para o jogo Então É isso aí Então galera Direto de Old Trafford Para Manchester United E Portis Mouth Jogo de ida Aqui das quartas De final da Champions League E esse aí É o timinho Do Manchester United Eles vêm com tudo Que tem de melhor A sua disposição Grismão no ataque Lingard Mictarian Zelinsk Pogba Felaena Luke Shop Eli Jones Darmian E o De Rea Né galera Enfim Vamos lá Rolou a bola Agora sim Tá valendo o jogo Nossa O Pogba Furou mano Vamos em bolo Passa Ronaldão Rouba a bola Ronaldo Ronaldo roubou a bola Vamos Só vamos Ronaldo Vamos Ronaldo Bateu Nossa Muito fraco Velho Caramba Eu fui querer apertar O quadrado duas vezes Para dar o chute rasteiro E acabei Que eu apertei muito rápido O Ronaldo nem conseguiu Chutar direito Nossa Que bola no Grisman Sai Sai Vilar Saiu nos pés Do Grisman E pegou Tem falta aqui o United Se eu pegar essa bola O contra-ataque Tá armado O Giba colocou na área Vai Vamos 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 Ah Pelo amor de Deus Mictarian bateu Mictarian bateu de qualquer jeito Só para mim não armar o contra-ataque Certeza Olha isso Hum Aí eu fiz Caquinha Língar Bola lá atrás Fela Meu Deus Que isso Felaine Grisman passou Ixi Tocou para trás Darman O United Quis fazer o mais difícil Mano Nossa Quase que deu ruim ainda Velho Porque o Grisman Estava cara a cara Tá ligado Aquele toque para o Felaine Depois O passe para o Darman Foi querer fazer o mais difícil Havert Vai lá no Ronaldo Serviu Ronaldo Vamos Agora ele faz Olha o Derré ainda tirou o escanteio Mano Meu Deus O Ronaldo desse episódio Galera Tá zicado Não consegue fazer gol não Vamos Bolulô Coloca essa bola na área Vamos põe de novo Vamos Ronaldo Não vai Se ele bater é perigo Esvilhar defendeu Tiro de lá O Just Havertz Vamos Bolulô Vai 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 Isso Ronaldo Vamos Collins Desarmado Boa Collins Robô Vamos Collins Vamos Serve ele Serve o pai Serve o pai É gol Do cara É dele Tava faltando dele no episódio Uma hora que eu roubei a bola com o Collins Eu falei Mano Só vai Ronaldo Vai no pai Mano Boa roubada do Collins Roubou o Pogba E só serviu Ó Tom 1x0 Boa galera A gente consegue um golzinho aqui fora de casa Mano Isso é muito bom Mano Gol fora de casa vale dois Vocês estão ligados Luxó Calmou Calmou Grismão Recebeu Bateu Na trave Tira de lá o Chaplin Que isso Mano Vai Ronaldo Vai Ronaldo Fazer mais um Ronaldão Fazer mais um Ronaldão Ronaldera Vamos Ronaldão fez o corte Só bater pro gol DG Pegou a bola Vai acabar Acabou Galera Fim de papo A gente consegue uma boa vantagem aqui no Old Trafford A gente vence o Manchester United por 1x0 Gol do pai Do pai pai Gol do papai Chris No caso vovô Chris O jogo foi bem equilibrado Galera A gente conseguiu vencer o fora de casa com o gol do Ronaldera Ah mano Foi mal galera Mas Hora que Vou até ver aqui Hora que o Collins roubou a bola E o Chris E o Collins né Ficou cara a cara Eu podia ter feito gol como eu sempre faço Mas não mano Eu tive que tocar pro papai Chris Não deu E aqui na sequência do lance Na saída de bola O Griezmann acertou essa bola na trave E o Chaplin Deu uma desagueira ali Rasgou a bola dali Mas mano Beleza Vencemos Mas né galera Pro United fazer 2x0 lá no Fraton Park Não é nada impossível não Então a gente Vamos entrar Não vamos entrar de salto alto na próxima partida Tem que ser cabeça erguida E ir pra cima dos caras Como se Tá ligado Nós que tivéssemos perdido de 1x0 Nossa Tô falando muito hoje mano Coletiva de imprensa aqui Pra partida contra o Liverpool Vou continuar motivando o meu time Porque Motivar os caras Tá dando certo Bom galera Mas então é isso aí O episódio de hoje vai ficando por aqui Como eu falei pra vocês Ia fazer somente 4 jogos né E galera A gente vai enfrentar No próximo episódio O Liverpool aí Que é o quinto colocado né A gente tá ali em primeiro Com 63 pontos 6 pontos na frente né Do Chelsea E 10 pontos na frente do Stoke A gente tem uma boa vantagem Mas vocês estão ligados né mano O campeonato só vai se decidir Aí nas últimas rodadas Dois tropeços E dois acertos Do Chelsea Eles já passam a gente E a gente vai com o time Reserva né Na próxima partida E eu acho que eu vou colocar Tipo o Lewis ali de MC E o Duarte de Meio Que a gente vai pro jogo né Deixa eu só ver aqui no calendário É Então no próximo episódio O Liverpool Time reserva Manchester United Time titular Aqui contra o Everton Eu acho que vai ser o time Reserve mano E o Crystal Palace Time titular Galera Não sei ainda Vamos ver né É vai ser o time Reserva aqui contra o Everton Mano Tem que ser Porque né Enfim Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou por favor Deixa um like Deixa um favorito Se você for novo Se inscreve no canal Ativa o sininho Se você é da casa Também ativa o sininho Não se esquece Baixa um futebol mano Primeiro link aí da descrição Beleza Vou ficando por aqui Falou Fala até a próxima Me segue nas redes sociais Eu fui Tchau 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 Tchau